Hoje, Menorá, na TV, traz para você uma entrevista muito importante com o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Luiz Kignel. Ele é advogado, ele conhece bastante bem a função que ele está exercendo voluntariamente neste momento, que é o de comandar a comunidade judaica de São Paulo, e você vai ter a oportunidade de poder acompanhar tanto o pensamento dele quanto as ações que ele lá tem desenvolvido. Menorá, na TV, entrando no ar, mais uma vez. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que é uma alegria enorme conhecer você. Obrigado, recíproco. Eu tenho ótimas referências tuas, e todo mundo com quem eu converso, que te conhece, fala que você é um cara diferenciado, e eu não tenho a menor dúvida que é verdade, porque as pessoas não mentem quando é para falar bem. Para falar mal, os caras inventam uma opção de porcaria, mas para falar bem, primeiro, é difícil, e segundo, vários falando bem é porque é verdade garantida. Obrigado pela atenção, obrigado pela abertura. Legal. Não, mas é verdade, sabe o que acontece? Um dia você vai me conhecer melhor, eu sou um cara considerado muito, muito, muito verdadeiro, e quando eu preciso bater, eu bato e não quero saber se é minha tia, minha avó, minha mãe, meu pai, meu filho, minha mulher, bater, que eu digo em termos, né? Você que é advogado conhece essa expressão, modos e rebos, melhor do que eu. Então, eu também sou advogado, sou jornalista, e eu quero dizer a você que é uma alegria enorme, uma honra conversar contigo. Nós vamos passar um pouco a limpo o trabalho que você está desenvolvendo aí na Federação de São Paulo. Comecei com o Fernando Loutenberg, e aí comecei com o Sérgio Napchan, da Conib, conversei com o Cláudio, e aí comecei a conversar com o Sebastião, agora estou conversando com você, vou conversar com o Sérgio Eucleevich, e dali vamos subindo, vamos chegar até o Nordeste. Ô Luiz, cada um de nós tem uma história muito interessante, e eu não sei se você sabe, eu também já fui presidente da Federação Israelita aqui no Rio de Janeiro. Eu queria perguntar a você como é que você se envolveu, e quando você começou a se envolver, com a comunidade judaica, e de que forma você chegou à conclusão que valeria a pena para a comunidade, para você, você assumisse a presidência da FISESP? Obrigado por me receber mais uma vez, por cima do Rio, que a gente tem uma ótima relação, pessoal minha, inclusive. Eu entrei na vida comunitária pelo melhor caminho, pelos movimentos juvenis. isso nos anos de 1980, 1981, lá foi a minha vida de juventude, e na época, 84, 85, as eleições em São Paulo eram eleições diretas, você elegia o conselho, que eram os indicados pelas federadas, e o número de delegados por cada federada, você elege os conselheiros por eleição direta. E nós, jovens, resolvemos fazer uma chapa. O que aconteceu que ninguém esperava que a gente ficou em segundo lugar, então tinha a chapa da situação, a chapa da oposição, e nós entramos como segundo lugar. O presidente, na época, era o Jaime Bobrov, que eu reputo, aqui em São Paulo, foi o nosso maior líder comunitário, sem dever de nenhum outro, mas se você quer uma referência paulista, na minha opinião, é o Jaime Bobrov. Então ficou o problema com jovens, todo mundo querendo fazer, sem experiência, e disse assim, o Jaime Bobrov, eu cuido da turma, eu assumo pelos jovens a responsabilidade. E trouxe uma turma de jovens, como eu, recém-casados, para entrar na vida da federação. E foi uma aula de liderança comunitária, você sentar em uma mesa de federação com Jaime Bobrov, Jaquinho Rabinovich, Ladislau Brett, sabe? Era Israel Levin, era a nata comunitária, na mesma... Eu conheci todos esses, conheci todos eles, porque eu fui eleito aqui em 84. Na nossa época. Imagina essa turma, nós jovens, e aí eu peguei gosto pela vida comunitária, passei por várias entidades, entidades são, por sinagoga, pela hebraica, para onde você pode imaginar, e aí sempre tive ligado na vida comunitária, e depois de muitos anos, a verdade, uma cobrança construtiva de que, olha, Kignel, é tua vez, está na hora de você assumir o bastão. É um convite que me foi muito outro, falei com a Silvia primeiro, com a minha esposa primeiro, porque é uma dedicação importante, um tempo relevante, mas eu acho que... Não, é que envolve a família inteira. Envolve, envolve. Todo mundo se envolve nisso, não tenha dúvida nenhuma. Primeira coisa, falei com a Silvia, depois falei com os meus filhos, embora já são grandes, mas porque era importante, e há um ano, assim, eu estou terminando o meu segundo mandato, aqui em São Paulo são mandatos de dois anos, com direito a uma reeleição, o que é bom, tem que alternar, então eu estou no meio do meu segundo mandato, e muito feliz, é muito realizado, e aprendi muito. Eu achava que quando eu terminasse o mandato, eu ia dizer para a comunidade, fiz a minha parte, mas eu acho que eu vou chegar lá e vou dizer, olha, continua o devedor, porque o aprendizado, você foi presidente, você sabe, é constante. Eu não tenho a menor dúvida, eu entrei na vida comunitária também muito cedo, como você, eu não participei de movimento juvenil, nem estudei em escola judaica, mas eu passei a minha vida inteira entre o CIB, que é o Clube Isgarita Brasileiro, e a Hebraica, que é um clube como a Hebraica de São Paulo, menor, mas com a mesma condição, com a mesma característica esportiva, recreativa, cultural, e também comecei muito cedo, eu com 11 anos de idade, eu tinha uma diretoria na Hebraica. Então, enfim, aqui o papo é você, não sou eu. Mas o que eu quero saber, e o que eu queria te dizer, é que eu entrei um menino na Federação Israelita como presidente, eu fui eleito, eu tinha 34 anos, e saí de lá como um homem formado, muito consciente das minhas obrigações como ser humano, porque o que nós aprendemos na vida comunitária, judaica, é a sermos educados em relação ao mundo, e a respeitarmos o ser humano, seja ele de que religião for, de que grupo social for, de que categoria econômica tiver, enfim, eu entendo que você, já no final do teu segundo mandato, tenha aprendido muito, e eu quero saber o que você aprendeu, que você não vai esquecer nunca mais, e que no final das contas é algo que você vai levar para o resto da tua vida. Eu aprendi que liderar é falar pouco e dar muito exemplo. Eu aprendi que conduzir uma comunidade é saber ouvir as pessoas que não pensam como a gente, para falar para os seus iguais é muito fácil. A comunidade judaica de São Paulo, são entre 60 e 70 mil judeus, é uma comunidade muito diversa, nas suas classes sociais, nas suas posturas políticas, nas suas posturas religiosas. Para que você tenha uma ideia do que é São Paulo, Ronaldo, 15% da comunidade paulista vive na linha de pobreza. Isso quer dizer que dos nossos 60 e 70 mil judeus paulistas, entre 8 e 10 mil judeus, todo dia, todo dia, precisam da malha comunitária. A gente nem tem noção disso. Sempre brinco que o que eu tenho, o que eu lamento dos antissemitas, eu queria que eles tivessem razão em uma coisa só. Uma, todo judeu é rico. Eu ia ficar muito feliz com essa verdade, mas ela não é verdadeira. E a vida comunitária te leva a aprender, a conhecer esse ciclo comunitário, te leva a aprender que se você quer liderar, você tem que, às vezes, fazer concessões. Se você quiser liderar, é concessões sem perder princípios. Porque concessão significa dialogar. Nós temos que separar o que eu aprendi na comunidade nesses meus anos de presidência. nós podemos ter conflito, nós não podemos ter confronto. São coisas diferentes. O conflito promove, o confronto destrói. Olha só, eu não sei se valeria a pena, eu acho que sim, porque eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Eu fui vereador aqui no Rio de Janeiro e um dos meus grandes companheiros naquela época, hoje é o presidente da República. Se chama Jair Messias Bolsonaro, sentava ao meu lado na Câmara dos Vereadores. Houve um momento na vida nossa judaica e na vida brasileira em que a hebraica de São Paulo convidou Jair Messias Bolsonaro e cancelou o convite para que ele falasse aos associados, provavelmente pressionada pelo centro esquerda judaico, que é bastante significativo. A esquerda é muito significativa e o pessoal do PSDB também é muito significativo e provavelmente pressionaram a hebraica a retirar o convite do Bolsonaro. Algumas pessoas quiseram negar esse episódio, mas eu sei que é verdadeiro, eu converso com o Bolsonaro, com os filhos dele e eu sei que isso aconteceu. Aqui no Rio de Janeiro nós acabamos fazendo aquilo que a hebraica de São Paulo teria que ter feito primeiro e não fez porque cancelou. Eu pergunto a você o seguinte, tem algum cabimento uma comunidade judaica, uma entidade judaica convidar um candidato, seja ele qual for, de que matiz for, que não seja nosso inimigo, muito pelo contrário, que não é o caso dele, ainda que muita gente diga que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro. Você acha que tem cabimento uma entidade judaica convidar alguém, desconvidar? Como é que você vê essa história, cara? Eu vou te contar o que eu fiz agora para te dar o exemplo. nas eleições municipais de São Paulo com 12 candidatos. É um exemplo comparativo ao nosso presidente da República, que é o nosso presidente, eleito democraticamente, é o nosso presidente, nós temos que torcer por ele. Ele é o nosso presidente, temos que torcer porque... É, torcer por ele é torcer por nós. Lógico. Então, isso não está em discussão. O que eu fiz em São Paulo agora numa disputa também acirradíssima aqui em São Paulo, 12 candidatos? Eu fui procurado por alguns para fazer encontros, para conversar, estamos pela pandemia, e aí eu fiz a seguinte deliberação. Nós convidamos os 12 candidatos e os 12 já fizeram conosco uma entrevista de todos os blocos de meia hora onde eu chamei duas entidades e um jovem. Então, os 12 candidatos tiveram meia hora para gravarem com duas entidades e um jovem perguntas de respostas. A gente ouviu aqui em São Paulo, já que você falou direita e esquerda, desde o Celso Russomano, que se coloca como aliado do nosso presidente da República, como o prefeito Bruno Covas, que é a situação em São Paulo, como o Guilherme Boulos, que é a esquerda paulista, como o Gilmar Tartu, que é do PT, ou o Boulos, que é do PSOL. E assim ouvimos todos. O Levi Fidelix, do PRTB, vimos todo mundo. Eu só posso bater palmas para você e te cumprimentar. Essa é a atitude de um líder judeu absolutamente correta. Eu acho que isso é liderança judaica. Eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Quer dizer, eu ouvi todos e não tomei... Eu tenho o meu voto. Ele é meu. Não, isso é problema pessoal teu. Essa comunidade não tem nada a ver com o voto que você vai dar. Enquanto o presidente da federação, eu até não falo abertamente, porque eu sou presidente da federação. Não quero falar da comunidade. Então, eu acho que o caminho que a gente tem que aprender no relacionamento com as nossas autoridades é esse. É dar espaço para todos os candidatos. Aí não tem discussão. Aí você recebe todo mundo. Eu acho que talvez faltou esse jogo de cintura de como administrar isso na época. Eu não acompanhei de perto ou acompanhei como você acompanhou o que aconteceu? Luiz, eu fiz, você pode não acreditar, mas é verdade. Eu fiz o primeiro debate no Brasil entre todos os candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro no ano de 1984 quando eu assumi a presidência da Federação Israelita no clube Monte Sinai. para você ter uma ideia e eu, pela tua careca, eu imagino que você gosta de futebol, um dos candidatos era o João Saldanha. Nossa, faz tempo. É, eu vou mandar para você o livro que conta a história da minha vida judaica comunitária para você ver a fotografia. Eram 19 candidatos. Eu vou mandar para você. É espetacular e é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Abrir espaço para todos porque amanhã é possível que a comunidade precise conversar com qualquer um deles. E não pode o camarada dizer ah, eu queria mas você fechou e agora vai procurar tua turma porque eu não quero conversar contigo. Então, o que você fez é perfeito. Eu queria te fazer um comentário aqui em São Paulo. Eu tive encontros com judeus para Bolsonaro, judeus anti-Bolsonaro, judeus Lula livre, Lula preso, tudo. Com cada um desses grupos eu falei o seguinte, gente, que bacana, estamos de uma democracia. Legal. Agora, pelo amor de Deus. Trabalhe no seu setor e não aborreça os outros. É isso. É brasileiros por Bolsonaro, brasileiros por... É exatamente isso. É isso aí. Eu digo, eu tenho uma frase que se tornou aqui corrente em São Paulo que eu brinco, eu digo assim, que a comunidade paulista não elege síndico de prédio. Imagina a vereador. Então, você fica fazendo uma bagunça toda e expondo a comunidade desnecessariamente. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, respeitar as autoridades eleitas. A partir do momento que elas foram eleitas, respeito, acolhida, acolhida, relacionamento sem dúvida com qualquer autoridade. Perfeito. E na candidatura, porta aberta para todos. Ô Luiz, você falou, e eu assino embaixo, esse é o exemplo que nós temos dos grandes líderes judeus na história e é o exemplo que o Estado de Israel nos dá no exército, na política, na sociedade. O líder vai na frente, dá exemplo, fala pouco e faz o que tem que fazer. antes das pessoas acordarem. Na minha avaliação, faz de madrugada, para que quando os caras acordarem, se deparam com aquilo que tem que ser feito, já feito, realizado. O que você aprendeu de ruim que você não quer levar para nenhuma atividade da tua vida? Eu aprendi que tem pessoas que gastam o tempo para não construir. E eu aprendi que a vida comunitária tiveram a conviver com todos. Todas as lições são boas, mas tem lições que são doces e tem lições que são amargas. A gente tem uma frase em ídolos, meu ídolos não é muito bom, ele fala que Deus me assuste, mas não me castigue. E por que a gente deseja agora em Rocha Xaná um ano bom e um ano doce? Qual que é a razão? Um ano bom porque a gente quer ter um ano bom e um ano doce para que as lições sejam doces, porque tem lições que são amargas. e eu na vida comunitária, porque é natural, porque falo com toda a comunidade, infelizmente tive que administrar pessoas e eventos cujo único objetivo é não construir. Não basta você não fazer nada, não deixar que os outros façam. Isso é uma lição de vida, como é que você afasta essas pessoas da liderança comunitária porque elas não constroem, elas não agregam. Eu concordo com você em número, gênero e grau. Eu, olhando para você assim, eu imagino que você deva ter entre 45 e 52 anos. 55. É a mesma coisa, não tem muita diferença. você é um homem maduro, tem família que durante três anos e meio liderou a comunidade de São Paulo e continua liderando por mais dois ou três ou seis meses, não sei quando é que serão as eleições aí. Imagino que seja até o final desse ano, é isso? Do próximo, do próximo. É 2021. Então você tem mais um ano pela frente. Eu te pergunto o seguinte, qual foi o estrago da COVID-19 na comunidade judaica de São Paulo? Você sabe, eu tive uma experiência nessa gestão com uma diretoria, que aliás, o sucesso da gestão não é meu, é da diretoria da federação. Eu sou mais um, não sou nem maestro, eu sou mais um que toco ali. Nem sei se eu estou na primeira fileira, porque a Deutra acho que trabalha é uma dedicação total e exclusiva para essa federação. Mas a nossa turma, ninguém pôde imaginar o que nós passamos. Imagina o ônus de eu ter que coordenar com a nossa diretoria o fechamento de 62 sinagogas, 15 escolas judaicas, o maior clube judaico do mundo, hebraico, que é o Daniel Biauschi, presidente, que eu sou fã dele, fã incondicional, toca aquilo com maestria. Foram momentos terríveis para a comunidade, o empobrecimento comunitário. Porque a gente criou, Ronaldo, uma nova linha de pobreza. Você tem aquela linha clássica do que eu comentei, aqueles 68 mil judaicos judeus pobres que já estão na malha comunitária, que recebem comida, aluguel, escola das crianças, remédio, já tem isso. Mas tem uma nova camada pobre, são as pessoas da classe média que perderam os seus empregos. Não, e os que perderam os negócios. Camarada que produzia, cara que produzia até ontem, hoje já não produz mais nada, não consegue vender, não consegue comprar, não consegue transmitir, não consegue fazer. Essa foi uma nova rede que a gente teve que criar. E o que a Federação de São Paulo fez? Nós criamos um comitê Covid-19 na federação e fizemos várias frentes. Uma frente foi a capacitação de voluntários para que pudessem falar com as pessoas que estavam na época, em março, isoladas nas suas casas. Então, a diretora montou um grupo para ser capacitado em 30 dias para fazer atendimento para as pessoas que estavam emocionalmente isoladas. Criamos um comitê que, no final, o doutor Jean Gorenstein, que é do Hospital Emílio Ribas, infectologista, nos honrou com a presença. Hoje ele é secretário do Estado do Governador, depois que ele estava na nossa equipe. Foi muito orgulho para nós. Fizemos um guia para como se voltava para as sinagogas, um guia para as escolas e fizemos em Rocha Chana um guia como os netos reencontravam os avós. Como fazer um encontro em algum lugar para fazer um encontro, qual que é o distanciamento, quanto tempo eles precisavam ficar tudo com a avó do Hospital Albert Einstein. A Federação fez tudo com a avó do Hospital Albert Einstein. E a... E o Covid ensinou para a gente como a estrutura comunitária tem que estar alerta. Como a gente tem que estar pronto, porque nós estamos no sétimo ou oitavo mês de um mundo impensado. As pessoas agora estão voltando à sua realidade. Não, impensado e impensável. Impensável. É verdade. Nós fazemos parte da história. Eu falo para o meu... Eu tenho um caçula de 20, falo para ele, você vai contar para os teus filhos coisas... Eles vão ver nos livros de história coisas que você viveu. Que nem nossos avós contavam do golpe de 64, contavam da Segunda Guerra com os avós. Você vai contar isso, porque isso vai fazer parte da história brasileira, da história mundial. E é difícil saber quando é que nós vamos sair disso. Vamos torcer, porque realmente o estrago foi grande e a gente tem que confiar nas autoridades e pôr o Brasil de novo nos treinos. Ô Luiz, tem um tema aqui que eu gosto de conversar com as pessoas, principalmente com os presidentes, porque eu agi muito nessa área e eu tenho preocupações graves, principalmente depois de ter tomado conhecimento da maneira pela qual os dirigentes, ditos líderes, que não eram líderes coisa nenhuma, na maioria esmagadora dos casos, como eles agiram na Europa, nessa Europa nazista, nazificada, tem uma mosca aqui me incomodando, porque aqui esse aeroporto aqui é de grande movimento, então as moscas às vezes posam. Tem uma aqui que está me deixando maluco, mas vamos lá. Então, eu quero saber de você, se você sente que nós temos preparo judaico no nosso país para enfrentar uma onda de antissemitismo como a França enfrenta, por exemplo. Você imagina que nós só tenhamos que usar a justiça ou você acha que eventualmente nós vamos ter que também partir para o desforço físico, se isso acontecer no nosso país? Eu acho que é um ponto importantíssimo, Ronaldo, bom você ter abordado isso. Eu digo para as nossas entidades, para os nossos líderes comunitários que os brasileiros têm um ótimo problema. O ótimo problema é que a gente não tem problema, a gente acha que não tem problema, mas o antissemitismo está aí, ele está solto, ele está próximo. Eu acho que o Brasil, por uma razão que nos enobrece muito, acabou indo para a linha de tiro de eventuais manifestações antissemitas ou, Deus não queira, até de manifestações de ataques. Eu digo isso porque os terroristas, aqueles que não têm amor à vida e ao próximo, sempre atacaram países alinhados com Israel, com os Estados Unidos, nas suas manifestações. e agora que a gente tem tido nos últimos 18, 24 meses, manifestações do governo federal em prol de Israel e com os novos vínculos, o que nos orgulha muito, temos que reconhecer, nos traz um grau de preocupação porque você está na linha dos países que estão alinhados com Israel. Então, é um orgulho como judeu brasileiro, porque o nosso orgulho é um só, é judeu brasileiro, não é judeu aqui brasileiro do lado, nós somos judeus brasileiros, nos orgulhamos disso, do país que nos acolheu e somos devedores dessa nação, somos parte dessa nação brasileira. Agora, deixa eu te falar uma coisinha rápida aqui, eu acho que a gente tem que trocar essa palavra país que nos acolheu, aliás, eu acho, eu tenho certeza, país onde nós nascemos e que ninguém vai nos tirar daqui a não ser que queira o confronto a bala, essa é a minha opinião. Muitos já são a terceira geração, aqui no Brasil. Eu já estou na quinta. É, concordo com você. Então, eu acho que, por isso que nos orgulha muito, eu acho que você tem, nós vivemos uma linha de risco. Em razão disso, aqui em São Paulo, nós, quando eu assumi há dois anos e meio atrás, nós reformulamos todo o projeto de segurança comunitária, né, para que as entidades estejam protegidas e eu quero registrar sempre e obrigatoriamente alinhados com as autoridades governamentais, sempre. Então, a gente tem hoje toda a capacitação das entidades sendo ligadas por câmeras no moquete central, nós temos hoje o nosso pessoal alinhado com as autoridades policiais, militares, federais, porque esse é o caminho certo, que, aliás, registra-se, tem grande respeito por Israel. As pessoas não têm noção o que as autoridades policiais, civil, militar, federal, têm carinho e respeito pelo que é Israel e é um conforto muito grande para nós. A gente tem que estar preparado, não podemos subestimar os inimigos, isso que você colocou é uma realidade e estar alinhados com o governo é deixar que eles possam nos dar o apoio estratégico para as situações que a gente queira não possam acontecer. Mas, Ronaldo, não vamos subestimar o inimigo. Nós temos que ter essa cautela. Muito pelo contrário, nós temos que estar atentos porque o inimigo é brabo. E nós precisamos, pelo menos eu aprendi isso nas ruas daqui do Rio de Janeiro, com essa gente você tem que lutar com a arma dele. Além de todas as outras armas que você pode utilizar que eles não podem contra nós porque nós não somos os criminosos. Os criminosos são eles, que são as armas que a justiça nos oferece e que a lei constitucional, a lei estadual, a lei municipal também nos oferece. Eu quero falar com você sobre um outro tema que eu tenho certeza absoluta que pela maneira como eu estou vendo que você se comporta, você é um cara sensível, você tem uma grande capacidade humanitária no teu comportamento pelo que você já me colocou aqui. eu quero saber como é que você enxerga a questão do camarada que descobre que é originalmente de uma família judaica que passou pelo cristianismo forçado mas acabou sendo um cristão que quer voltar ao judaísmo e que não vê um canal equipado corretamente pelo Estado de Israel que inclusive proíbe conversões na América Latina e obviamente também no nosso país. Como é que você vê a vida, a história e a volta dos meninos sim que podem chegar a 35 milhões de brasileiros? Eu estive em Portugal para conhecer a comunidade judaica dos meninos sim. Eu estive em Belmonte eu fui lá fui até lá para conhecer não fiquei fui até lá a comitê do governo português e passamos dias muito bonitos lá para conhecer a comunidade sinagoga de Belmonte a história da comunidade portuguesa a maior sinagoga da América a maior sinagoga da Península Ibérica que fica no porto chama Mecor Haim fui me enfronhar desse assunto nós temos que dar para os que pretendem retornar e que possam comprovar a sua ascendência toda acolhida possível eu acho que isso é uma obrigação judaica meu único registro que eu faço é que nós temos que fazer isso sempre com o aval das autoridades rabínicas nós precisamos porque nós leigos podemos conhecer muito da história e muitos conhecem muito mais do que eu mas é fundamental que esse movimento seja feito junto com as autoridades rabínicas para que as pessoas sejam de verdade acolhidas aqui em São Paulo o rabino que mais conhece do tema se me lembra de outros mas que mais estudou o tema profundamente é o rabino professor doutor Samy Pinto que é um grande amigo meu ele é carioca não sei se você sabe disso assim como assim como meu pai é paulista e veio viver no Rio de Janeiro com 20 anos de idade casou com a minha mãe com 21 e enfim ficou por aqui até morrer no ano de 2000 o Samy Pinto foi meu companheiro de adolescência e o Samy Pinto é hoje a maior autoridade já tivemos encontros com ele e existe um movimento muito grande mas nós precisamos saber diferenciar aqueles que conseguem trazer a sua ascendência e temos obrigação de acolhê-los dentro da regra da Alaha que é possível acolher Alaha acolhe os conversos não há por que não acolher há uma discussão se é conversão ou se é retorno o que nós vemos com os etíopes na imigração dos judeus etíopes foi a mesma discussão e com os judeus russos a discussão foi era conversão ou retorno então a discussão do Benarussim ela existe demorou em Belmonte um processo de décadas que hoje é reconhecido não temos que demorar ao mesmo tempo até porque a tecnologia da informação permite que isso se acelere mas meu único registro construtivo construtivo é que se faça sempre com a devida supervisão rabílica porque nós não podemos dar uma ilusão a quem nós vamos pretender acolher o Luiz tem aqui uma questão muito interessante existe o camarada que quer se converter para fazer aliar esse aí ele tem que se entender com Israel existe outro cara que quer se converter ou quer voltar porque ele quer ser judeu nós não temos direito humanitário de dizer a um camarada que verdadeiramente quer ser judeu que ele não pode ser ele tem que passar pelos trâmites da religião se ele quer ser judeu ele tem que obedecer o que rabinos que entendem ortodoxos que entendem que podem converter pessoas façam com aquela pessoa ou com aquele grupo agora o que não é possível é a rabanute de Israel dizer que aqui é impossível ter conversão e que ninguém pode converter ninguém e nós ficarmos vivendo um impasse e de uma certa maneira abusando das pessoas que querem voltar ao judaísmo porque sabem que as suas famílias eram famílias de cristãos novos e nós não temos espaço porque de cima pra baixo alguém coloca a bota no nosso pescoço concordo com você desde que se faça pela competente autoridade rabínica ortodoxa nós vamos falar a mesma linha não tenho dúvida nenhuma a ortodoxia é a que deve nortear a nossa conduta porque se você quer ser reformista é uma questão tua se você quer ser conservador é uma questão tua agora quando se fala de massa voltando ao judaísmo não pode ser diferente na minha avaliação e estou vendo que na tua também através da linha ortodoxa tem que ser por ali mesmo uma das coisas boas da comunidade paulista eu acho que no Rio é a mesma coisa é que você tem bem representadas todas as linhas religiosas ah sim sem dúvida da federação nós temos judeus reformistas liberais uma sortista sem dúvida aqui também tem tudo isso e eu acho que isso nos enriquece muito porque você aprende a conhecer um pouco daquela linha que você não compartilha mas você aprende a conviver e a respeitar porque as discussões muitas vezes entre as linhas religiosas eu digo muito isso aqui em São Paulo nós temos tanta pauta comum para ajudar a comunidade que não é religião porque que tudo tem que ser religião e tivemos aqui se você quiser ouvir a minha opinião eu te digo só para terminar aqui você fez uma pergunta para você mesmo mas eu posso te ajudar na resposta aqui em São Paulo nós conseguimos criar parcerias de entidades ortodoxas e maçorti porque a causa judaica que conolá auxílio ao próximo é isso que estava em questão a questão religiosa cada um tem a sua nojinha cada um de ficar feliz e a gente aprende a conviver aprende a respeitar isso a gente conseguiu com muito suor aqui em São Paulo eu quero dizer a você que diante da minha pequena experiência ao longo de algum tempo eu consegui compreender que essa questão é uma questão de reserva de mercado mas eu não quero discutir isso com você agora porque é um assunto complicado e eu não trouxe você aqui para isso um dia nós vamos sentar logo que acabar a pandemia eu te prometo que eu vou a São Paulo te convidar para a gente comer no árabe aqui tem o árabe caché eu sei é lá que nós vamos é lá que nós vamos então eu quero te fazer mais algumas perguntas se você me permitir você acredita que as novas gerações nossas imediatas ou seja quem vem logo depois de nós o cara que tem 25 anos em São Paulo ou que tem 25 anos aqui no Rio como é que você vê o preparo dessa garotada para assumir a tua cadeira olha se a gente se nós fizermos as mesmas coisas nós vamos chegar nos mesmos resultados então a gente tem que fazer coisa nova para atrair essa juventude porque hoje em dia a juventude ela é muito conectada ela tem uma realidade de concorrência da sua vida pessoal profissional a vida é cara as empresas então de cara tem para a comunidade é tudo muito complicado como é que você atrai esse de 25 anos nós fizemos aqui olha digo nós é a diretoria por favor nada é para o meu nome é para a diretoria a diretoria da federação fez alguns projetos que eu vou te contar aliás tivemos ontem com o Alberto Klein fizemos um zoom de manhã para contar o que a gente faz aqui para trocar ideias com o Rio Rio aprender com a gente a gente aprender com o Rio e fazer a parceira das duas comunidades olha eu sei que você não precisa você não precisa do que eu vou falar agora eu vou te interromper um minuto porque eu acho que vale a pena o Alberto Klein é o homem certo no lugar certo na hora certa pode acreditar você vai ter muita alegria de conversar com esse cara ele é espetacularmente bem articulado ele conhece o Metier ele já passou por várias instituições judaicas e é o meu presidente do coração ele poderia ser o meu presidente de fato e de direito mas ele além disso é o meu presidente do coração já falamos estamos parceiraços e vamos bola juntos ele é campeão você vai adorar ele nós criamos aqui na federação um grupo de liderança feminina de capacitação de liderança feminina para você ter uma ideia nós criamos um grupo para tratar apenas de violência doméstica na comunidade judaica isso ninguém quer falar então nós criamos as meninas eu chamo ela de meninas carinhosamente as meninas do nosso grupo ELF o Porto do Elemento de liderança feminina criaram um grupo para cuidar de violência doméstica na comunidade sabe o que é isso? é você colocar nas sinagogas de São Paulo no clube hebraica uma placa nos banheiros privativos femininos dizendo se você sofreu violência doméstica procure a federação a federação criou com essas meninas maravilhosas um grupo de advogadas psicólogas psiquiatras para atender isso é uma grande novidade maravilhosa com violência então aí você pega uma menina da jovem e fala pô a federação não é aquele estabelecimento velho olha que pauta legal nós pegamos o pessoal jovem o pessoal jovem agora criamos um grupo de capacitação de liderança feminina jovem pegamos um grupo de mulheres executivas sêniores para darem o que? mentoria para essas jovens você tem que trazer pautas legais e abrimos as portas da federação a frase que eu mais digo aqui para a nossa diretoria quem me conhece da diretoria sabe eu sempre digo o seguinte façam se der errado ele me avisa não centraliza toca faz e o que nós conseguimos assim nós conseguimos juntar o pessoal jovem conseguiu juntar os movimentos juvenis no horto o pessoal que é mais aqui mais ali politicamente hoje muito enraizado conseguimos que eles pudessem sentar em uma mesa para trocar ideias e ver onde eles podem estar juntos e respeitar as questões separadas então a solução de continuidade não tem duas não tem duas a solução de continuidade é se você definitivamente abrir espaço e abrir espaço tem que ter coragem Ronaldo tem que falar assim olha o que vocês querem e eu digo mais os jovens tem que prazerosamente errar os jovens tem que ter oportunidade do erro porque se você ficar pagiando eles não vão entender eu contei na minha live com o Alberto Klein ontem de manhã que eu encontro jovens hoje dos 30 anos que falam coisas que eu falava quando eu tinha 30 anos e que eu sei hoje que estão erradas e eu falo eles olha pode falar eu já falei isso mas não é bem assim mas eu digo o seguinte esse jovem falar com 30 anos eu também falei ele não pode falar com 60 porque daí ele não cresceu então nós temos que definitivamente mas não é falar é fazer abrir espaço e criar uma federação que possa ser a mediadora real dos conflitos comunitários e portanto ela não pode tomar partido e o preço da liderança é que você muitas vezes embora ache uma coisa não pode tomar partido quando você toma partido você escolhe alguém partidarizar não pode Luiz Kigneu eu fiz algumas perguntas para você o nosso tempo não é longo eu tenho certeza que a gente vai conversar em outras oportunidades eu vou te convidar porque eu acho que esse papo precisa avançar e mais aprofundadamente eu quero que você fale de tudo que você quiser que eu não te perguntei e que você acha que é importante falar a vida comunitária ela é cheia de lições a vida comunitária ela é um desafio constante e nós precisamos enquanto comunidade judaica brasileira sabermos onde a gente tem que se defender onde a gente tem que se colocar onde a gente tem que se interagir onde a gente tem que se respeitar porque o problema do diálogo comunitário é que ele é bom desde que concorde com o que eu falo e esse é o desafio eu brinco às vezes a gente tem alguns debates na diretoria ou com algumas entidades alguém traz uma ideia e diz olha ideia para debater eu falo a ideia está ótima só tem um problema tem que fazer o único problema é que eu vou aplicar ela para os judeus não é outra coisa alguém tem que botar para andar isso aqui se tu dar ideia são os engenheiros de obra pronta exatamente o camarada vem para dar ideia no negócio que já está feito mas ele não quer fazer e se eu pudesse dar uma mensagem para a gente finalizar a nossa conversa faz isso em continuidade da vida judaica eu vou falar duas coisas a primeira delas nós não teremos comunidade judaica nós não teremos comunidade judaica a gente não preservar e prestigiar as escolas judaicas não há futuro judaico sem escolas judaicas porque as famílias não conseguem passar o seu conhecimento que eles nem receberam e é na escola judaica que tem essa formação de todas as linhas eu sei que no Rio tem como em São Paulo escolas mais ortodoxas e menos ortodoxas a vida escolar judaica eu digo para os jovens pais eu digo mesmo vocês não têm o direito de tirar dos seus filhos a chance de viver na escola judaica vocês não têm esse direito porque vocês vão se arrepender e os filhos vão cobrar isso de vocês vida judaica escola judaica a primeira e a segunda coisa que eu queria dizer porque eu sou uma pessoa com crença religiosa é que é nossa obrigação como judeus como brasileiros ajudar o próximo é nossa obrigação saber que tanto faz o quanto a gente ganha a tzedakah é o princípio de justiça não é responsabilidade dos mais ricos da comunidade não é responsabilidade das entidades é responsabilidade de cada judeu brasileiro ajudar não só a comunidade como a sua cidade fora da comunidade aliás fazemos isso lindamente com o fundo Rogério Jonas Hilberstein do qual eu sou honrosamente conselheiro com a dona Raik o Silberstein é um fundo que é feito para a comunidade e para a cidade do Rio de Janeiro do qual eu também lá fui concedido para ser para ser conselheiro é fundamental que cada judeu e cada judia ensine os seus filhos o princípio da tzedakah o princípio da tzedakah não é quando somos adultos nós todos temos que ensinar nossos filhos e nossos netos a dar um pouquinho do que a gente ganha a conhecer que tem pessoas mais necessitadas ajudar os pobres viúvas carentes órfãos o dar tzedakah é a chance que Deus nos dá para compartilharmos a criação do mundo dar tzedakah é a chance que Deus nos dá para nos sentimos um pouco divinos porque é quando a gente pode realmente ficar no lugar que ele nos colocou para ajudar o próximo de qualquer religião a pessoa que dá tzedakah eu te garanto ela deita mais feliz ela come mais feliz e se a gente que tem fé em Hashem tenho certeza como falam os nossos rabinos Deus não fica devendo a gente tem essa obrigação um prazer um carinho de você ter me recebido hoje aqui Ronaldo com vocês com o tema do Rio que eu conheço tão bem eu vou estar sempre à disposição para te bater papo e trocar ideias Luiz para me despedir de você eu quero te dizer que foi prazeroso como você também acaba de citar essa nossa conversa foi prazerosa eu acredito que nós tenhamos muita coisa para aprofundar dentro daqui que nós conversamos que numa live de 45 minutos 50 minutos é difícil existem assuntos que precisam ser discutidos e debatidos profundamente e que não são todas as pessoas que tem conhecimento e que tem coragem de enfrentar e eu quero dizer a você o seguinte aqui na Menorá que é a nossa empresa de jornalismo você tem um aliado você tem um amigo você tem alguém que pode divulgar tudo aquilo que você quiser em benefício da comunidade de São Paulo a favor da Federação Israelita com muito prazer com muita honra e quero dizer a você que foi um prazer enorme uma alegria conhecer você pessoalmente ainda não fisicamente mas por aqui já vou cruzar com você na rua e vou te dar um abraço já sei quem você é você também já sabe quem eu sou e eu tenho certeza absoluta que você faz um trabalho que vai ser lembrado por muito tempo e por muita gente aí em São Paulo meus parabéns muito obrigado pelo teu carinho pela tua atenção por ter aceito o meu convite e outras dessas virão se Deus quiser Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem às 10 horas da noite pelo canal 6 da NET Rio e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha nos vemos lá Tchau